Então, hoje eu gostaria de falar de um dos polos dessa equação. Eu quero falar sobre solidão. Ficou assim espantado? Como assim? Como assim? Dez da manhã, de uma quinta-feira, palácio de solidão. Quinta-feira nublada ainda. Oi? Quinta-feira nublada. Nublada, é, vai vindo. Solidão, será que vai ser deprê-lo? Então. É um termo tão carregado de clichês, de estereótipos, de idealização, ou de demonização, que é quase impossível falar disso sem remover um monte de preconceitos. Mas eu não vou fazer esse trabalho de emoção, porque levaria muito tempo. Nós vamos direto ao assunto. Eu queria abordar a partir de um texto do Deleuze, ao qual depois vocês podem ter acesso, chamado Diálogos. Deleuze, é um livro do Deleuze, esse aqui, ele é pequeno, até acho que é uma das melhores introduções que tem a Deleuze, para quem nunca leu. É uma conversa que o Deleuze tem com uma aluna sua. Acho que eu falei disso, talvez passaram alguma coisa? Não. E essa aluna propôs para ele fazer uma entrevista. E ele relutou um pouco mais, ele relutou a respeito da forma entrevista, que um pergunta, outro responde. Ele achou isso um pouco, assim, um jogo de cartas marcadas. Mas, por quê? Porque, em geral, as perguntas são as mais idiotas e as respostas ainda mais. Então, ele resolveu propor para ela que eles escrevessem juntos um misto, assim, em que não tivesse mesmo, não tivesse a pergunta isolada da resposta e que não fosse o entrevistador, o entrevistado, mas que eles se misturassem. E ela tocou. Então, saiu esse livro chamado Diálogos. Não é um outro livro chamado Conversações. Tem dois livros que são todos na experiência. E nesse livro que começa, o Diálogos tentando contar por que a relutância dele em relação à entrevista. E que, na verdade... Uma entrevista, raramente, era um encontro. Porque cada um assume o seu papel de entrevistado ou de filósofo. que sabe das coisas, fica preso a esse papel que ele representa. As perguntas que se fazem, em geral, são do tipo... Como você começou na filosofia? Ou... Qual o seu próximo livro? Isso é estupidez. Para o Leleu... Por quê? Por que pensam uma vida a partir do início ou do fim? A partir das origens ou do desfecho? O que foi lá atrás ou o que será? E o que se perde é justamente aquilo que mais importa. A saber que é o meio... O meio de uma vida. No meio de uma vida. Vai lá. Vai lá. Faz o seu baluco e depois... Não, não. Vai lá. Tira tudo. É, claro. É, claro. E o que importa numa vida não é como começou, ou para onde vai, essa espécie assim de balanço. Que se faz numa vida, quando eu era pequena, agora, depois. Esse modo de inventar e há uma vida, a gente perde dela o que nela há de mais vivo. E o que nela há de mais vivo é o que é que está acontecendo. Que tipo de movimento está se dando? Já atrás a gente vai ter que enviar, olha. Então, o que importa nem o começo nem o fim, mas o meio. Só que o meio é ali onde o movimento está se dando. Isto é, ali onde se dão os devires. O que será isso aí? Os devires. Vamos ampliando a roda. Cada letra interrompe e amplia a roda. Ok, mas eu vou deixar nesse ponto, vou interromper para ir ao assunto que é o nosso. Depois eu volto para essa história dos devires, que a gente vai deixar como fim suspenso. E aí, então, ao invés de fazer um balanço, um inventário, uma espécie de... uma espécie de... uma espécie de... comparação... o que foi, o que será, e quando se cresceu com isso, e quando se conquistou. O Danduas diz... Numa entrevista, por exemplo... ou numa vida, o que importa... agora estou falando uma segunda coisa, falei dos devires. O que importa são os encontros. O que é que se encontrou? O que é que se encontra? O que é um encontro? Então, isso também eu vou deixar de lado, porque o Danduas é uma coisa, um encontro é outra coisa. E agora, vem o que nos interessa. Ele diz... Quando se cria... O que é tal? Ele é um pensador. Cria... conceitos... movimentos de pensamento. Ele diz... Quando se cria, forçosamente se está só. E aí, chega ao tema da solidão. Forçosamente se está só. É uma solidão absoluta. Nesse ponto, o que acontece? A gente é remetido a uma certa imagem, um pouco romântica e idealizada, do artista solitário, do criador isolado, do pensador na montanha, e as imagens de uma certa coisa mais nublada, como vocês diziam, ou mais depressiva, ou mais sofrida. Só que, logo em seguida... O Danduas acrescenta, e esse é o ponto que eu gostaria de desenvolver hoje, que essa solidão, por absoluta que seja, ela é plenamente povoada. Então, eu queria desenvolver essa noção de solidão povoada. Então, solidão, quer dizer, por um lado... Então, solidão, quer dizer, por um lado... ... 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 de certa clandestinidade, que se pode dizer-lhe, é do fundo dessa solidão. É difícil de eu engatar-se, porque eu sou tão sensível a qualquer... A gente também pode fazer uma torta, porque a hora que todo mundo está aqui para a gente começar, entendeu? Pode ser às 10h15, não sei, vocês decidem, ou é às 10h, mas seria bom que a gente chegasse na mesma hora que vocês vêm e eu começo. E eu me concentro e a gente começa a ver o que vocês propõem. Dez horas. Dez horas? Dez horas é para começar, é isso? Eu acho, aí a pessoa aqui, a entrada tem que ser 9h30. Então fala assim, é 9h30. Imagina como é que fala aí. Eu acho que é 10h30. 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 Encontra-se. Encontra-se o quê do fundo dessa solidão? Claro, encontram-se pessoas. Encontram-se ideias. Encontram-se recém-chegados. Encontram-se atravos. Encontram-se cadeiras. Brincamos, sabe? Deixa lá o que você fez lá. Deixa eu assistir aquele filme. Como chama aquele filme do Junho El? O Jantar que... Não. É ele? Não. É o... Não sei o quê. Porque é um jantar que nunca começa. É como chama? Não é um anjo. Não é um anjo. Não. Não. É ele? Não. É. 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 É legal porque isso dramatiza uma situação que, da próxima vez, a gente vai ficar mais atento. Para não... É. É um atrasado. O que é um encontro? O que é encontrar alguém? Para encontrar alguma ideia. Encontrar algum movimento. Encontrar o inesperado. O que é um encontro? E o Delance tem uma ideia muito singular sobre o encontro. Porque o encontro não é uma mera contiguidade. não é um mero cruzamento e muito menos é uma identificação o encontro significa uma um encontro para Deleuze significa que aqueles que se encontram cada um deles é arrastado em direção ao outro mas ambos por assim dizer sofrem uma espécie de metamorfose em direção a um terceiro ponto que não é nenhum dos dois ou seja não é que um vira o outro nem o outro vira o um mas ambos são arrastados numa direção inédita e inusitada o encontro no sentido forte da palavra de Deleuze é ser arrastado numa direção desconhecida ser arrebatado num movimento imprevisto mas de tal modo que os dois que se encontram deixam de ser eles mesmos é muito diferente da ideia que a gente tem de encontrar ah encontrei fulana eu a conheci ela me conheceu ambos nos conhecemos e ambos conhecemos cada um a identidade do outro quer dizer eu continuo sendo eu ela continua sendo ela eu conheci ela tal como ela era e ela conheceu a mim tal como eu sou então a relação intersubjetiva de duas identidades dadas que permanecem iguais e a ela se agrega essa experiência de terem se conhecidos pra Delange isso não é um ponto um ponto no sentido forte da palavra é quando eu sou arrebatado em direção a alguma intensidade desconhecida o outro é arrebatado em direção a uma intensidade desconhecida e ambos são por assim dizer levados num movimento imprevisto se a gente pensa assim pergunta quantos encontros a gente realmente tem por dia ou por mês ou por ano ou numa vida que encontros que realmente nos arrebatam do nosso lugar anterior ou da nossa identidade prévia ou da nossa personagem já cristalizada ela não pensa em que o Deleuze está falando de um encontro apenas intersubjetivo porque eu posso encontrar espinosa e se levá-lo num movimento arrebatador numa direção absolutamente fulminante mas com isso eu de algum jeito espinosa também se mexeu pode sentar aqui se quiser mas aí o microfone faz o que? então estou eu e o espinosa claro que o espinosa não é alguém vivo é um pensamento encontrei com o espinosa fui arrastado pelo espinosa arrebatado numa velocidade inaudita e com isso também eu arrastei ou melhor espinosa foi arrastado nesse encontro para uma direção outra do que aquela que está apenas depositada nos livros de modo congelado ou canônico então tem algo assim de um devir espinosa meu isto é não é que eu imito o espinosa não é que eu recito o espinosa mas deslocado do meu pensamento original eu sofro uma espécie de mutação o devir é um movimento o devir é uma mutação o devir é um arrebatamento o devir se dá sempre através de um encontro pode ser um encontro entre eu e uma árvore o meu devir árvore não significa necessariamente que eu vou abraçar a árvore e estar lá três dias não mas pode ser sim que numa dança por exemplo de budô haja no corpo do kazu ou no ou do hivikata ou do mintanaka um devir árvore como se o corpo dele vizinho de uma árvore digamos assim nem que ela não seja concreta foi contaminada pela força árvore e ela de algum modo roubou essa roubou ou foi tomada de assalto pela força árvore e o corpo dele se transformou pode ser a árvore pode ser a galinha a galinha morta que o hivikata ou melhor a galinha cuja cabeça o fundador do doutor corta para entender o que pode um corpo sem cabeça e que movimento é esse e em que medida ele dançarino se compõe com esse movimento de uma galinha sem cabeça a sépala então tem aí o encontro entre o hivikata e a galinha sépala estou dando os exemplos mais extravagantes a um devir galinha do hivikata e um devir dançarina o devir dançarino da galinha a sépala e ambos não sei se você está me olhando assim esse maluco está falando cada coisa mas não sou eu é o hivikata não fui eu que cortei a cabeça na galinha o hivikata para quem não sabe viveu lá dos anos 40 no Japão leu Rimbaud leu Arthur leu esses autores malditos franceses e inventou uma dança absolutamente insólita e uma das dos experimentos o hivikata tinha uma irmã louca e então uma vez ele colocou ela no palco e resolveu que ele como ela não dançava ele ia dançar ele ia dançar lá isto é é como se ele fosse dançar no lugar dela então ele como que incorporou essa irmã louca que estava sentada passivamente e ele dançou a irmã louca para ela mesma ou seja nessa vizinhança houve um devir louca do hivikata e a irmã provavelmente sofreu alguma coisa uma experimentação que ela nunca tinha tido e vê o irmão dançando ela mesma e portanto ambos foram arrastados para uma terceira coisa então tem um devir irmã ou devir louca do hivikata e um devir dançarina imóvel da irmã devir dançarina imóvel da irmã e ali alguma coisa se inventou então olha é uma solidão o hivikata ali sozinho de repente ele se dispõe a ser povoado dentro de encontro com a irmã louca e essa irmã louca começa a fazer parte dessa solidão povoada dele então a solidão povoada dele é composta vamos ver o que a gente viu até agora é composta pelo que? pela irmã louca pela árvore mas aí a gente poderia multiplicar assim tudo aquilo com o que o hivikata se encontra por exemplo talvez haja no hivikata eu sei que muita gente nunca ouviu falar não faz mal depois vocês vão no google ou no youtube tentam ver um fragmento e vocês vão ver que inacreditável como nos anos 40 no japão aquilo foi experimentado a gente até fica com vergonha que ainda a gente tenha coragem de experimentar tanto quanto eles ali e o hivikata está povoado também do encontro que ele fez com Arthur do encontro que ele fez com Rimbaud do encontro que ele fez eventualmente com Jean Genet o encontro que ele fez com a bomba atômica a bomba atômica ali do lado houve um encontro que não é propriamente de composição é de decomposição que afeta enormemente a dança dele como se dança depois de uma bomba atômica ou com o desastre de uma bomba atômica produz ou promove então eu volto solidão encontro devir solidão povoada vocês percebem que agora a palavra solidão já foi virou do avesso porque a solidão por absoluta que seja ela é atravessada por acontecimentos o encontro com a galinha é um acontecimento ou com a irmã é outro com a bomba atômica é outro atravessada por acontecimentos por intensidades por movimentos por devires ó quanta coisa já tem nessa solidão que altera muitíssimo a ideia que nós temos solidão que a solidão seria uma espécie de refluxo para dentro de si mesmo ao contrário a solidão talvez seja a condição de possibilidade para a abertura a ele encontro já 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 o que bom vamos lá não não sei dado o que é isso não sei o que é 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 o que você diz mas o que é 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 a solidão a uma ideia do Nietzsche que é constatou no seu tempo que o fenômeno de rebanho era o mais pregnante todo mundo pensando a mesma coisa todo mundo indo na mesma direção todo mundo fazendo, valindo ao mesmo tempo todo mundo junto amém todo mundo junto viva Moro todo mundo junto abaixo todo mundo ou seja o que é um movimento uníssono consensual homogêneo de uma massa e o Nietzsche dava isso, o nome de gregariedade é um movimento gregário é uma cultura gregária todo mundo igual ao mesmo tempo pensando a mesma coisa compartilhando as mesmas preferências milhões de likes iguais ou dividido ao meio vai ter uma pequena bolada mas se há algo que impede um encontro é a gregariedade por que? porque eu estou junto absolutamente junto de uma montanha de gente pensando igual não há distância alguma para que eu encontre qualquer coisa paradoxal o encontro só é possível a partir de uma distância porque o grude é ali onde não se encontra nada estamos todos grudados não encontraremos nada só compartilharemos do nosso estado homogêneo consensual então a solidão é essa espécie de distância que permite é ou melhor a solidão é uma espécie de distância ou de desgarramento do rebanho que permite aí sim que haja um encontro você acha que essa descrição do índice do século XIX é igual totalmente eu sinto muito eu ainda acho que a gregariedade é um dos fenômenos mais assustadores mesmo em nossas sociedades contemporâneas a gregariedade porque mais grave ainda porque ela está dissimulada ou escamoteada por signos de diferença cada um se vê de um jeito cada um tem de um jeito cada um tem as suas preferências cada um tem um like assim ou assado que nem tanto compartilhamos uma espécie de fundo consensual e que é agora não quero diabolizar o contemporâneo eu estou dizendo há digamos no diagnóstico que o Nietzsche faz algo que extrapola o século XIX que chega ao nosso com toda a nossa digamos do nosso culto as pequenas diferenças cada um tem a sua particularidade a sua singularidade agora será que por trás desses pequenos ornamentos de diferença em um certo sentido não estamos todos balindo conjuntamente tudo é para ouvir e para jogar fora não é não é um dogma nem uma visão apocalíptica do contexto é um componente da gregariedade fala que eu acho que talvez essa ideia de gregariedade é um pouco como ele não sei se eu não consigo entender como é que ela ainda funciona considerando essa interpretação que você apoiou agora porque por exemplo aqui a gente está vendo conta de pessoas que talvez elas também poderiam ser gregarias possivelmente a gente tem posicionamentos políticos muito parecidos escolhas de vida muito parecidas todo mundo que trabalha com ato pós-retemporânea pós-moderno poderiam encontrar escutar gênero reflexão de raça reflexão de tudo e no fim das contras isso aqui está enigraçando o encontro de alguma forma ou seja é possível um monte de gente da gregariedade de alguma forma eu acho claro porque considerando a ideia da gregariedade essas pessoas aqui tem um certo nível de gregariedade peraí então vamos pensar mais a fundo a gregariedade porque para o Nietzsche o que é a gregariedade? quer dizer é uma é um fenômeno de civilização é maior do que eu e você é uma uma espécie de consenso que atravessa uma era e esses consensos podem ser vários por exemplo pode ser uma espécie de racionalidade que desqualifica o corpo pode ser uma espécie de religiosidade que aspira ao além mas pode ser também já que a gente é moderno pode ser um certo culto da cientificidade como se a cientificidade garantisse fosse a depositária de uma verdade antes era sei lá antes era uma verdade metafísica depois virou uma verdade religiosa depois virou uma verdade científica mais ou menos não nós mas mais ou menos o contemporâneo confia na ciência como expressão e uma certa veracidade que nos conduz nas várias esferas da nossa existência por exemplo eu posso me alimentar segundo uma certa ideia científica do que é nutrição eu posso ter práticas sexuais segundo uma certa normatividade que a ciência entre aspas uma certa ciência evita eu posso conceber a minha intimidade segundo um certo consenso que a psicologia ou a psicanálise contemporânea enunciam então eu posso pensar o patriotismo ou a nação ou enfim então bem ou mal compartilhamos de muitas coisas que as vezes estão vistas como opções não eu que quero fazer academia para ter um corpo mais saudável ninguém está me impondo nada eu não estou obedecendo a ninguém imagina a opção pessoal eu 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 ora o eu 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 é uma fabricação legalia paradoxal que pareceria que eu o autônomo auto inscretável eu que escolhi eu que criei se você faz uma espécie de genealogia do eu você vai entender que o eu é uma fabricação maciça em massa fabrica-se em massa eu que acha cada um que ele é singular pega uma publicidade televisão e diz seja você mesmo seja você mesmo dirigido a milhões de pessoas o que isso quer dizer você está falando por aí que eu perguntava então por que falar de solidão como diferenciar porque existe uma produção de solidão também por esse gregarismo claro ótimo como se diferenciam de solidão da outra agora você está colocando então vamos pensar essa gregariedade que produz uma massa de eus que se consideram autônomos donos da sua própria existência eles se consideram opostos ao gregarismo do mundo ah pode ser que tem mão de gregaria eu sou eu e todo mundo pensa assim eu sou eu os gregarios então agora o que que o que produz esse essa esse eu eu egocentrismo o que que produz isso claro ao mesmo tempo uma ilusão de singularidade mas uma gregariedade da qual esse eu provém então é óbvio que essa gregariedade que produz eus em massa com pequenas diferenças porque já não é como antigamente que todos os eus eram iguais agora tem nichos de eus diferentes tem tribos diferentes é muito importante que x seja assim ou isso não acaba agora o que acontece é um grau nessa gregariedade autocentrada um grau de solidão expressivo mas o que que é essa solidão essa é a solidão em que não há encontro isto é há uma espécie de ilhamento insularidade cada eu é uma ilha e ao mesmo tempo é uma ilha e é a fusão com o todo essa 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 paradoxa cada um se acha singular mas ao mesmo tempo é igual é igual a todo mundo de um certo ponto de vista e ao mesmo tempo é solitário por que por que a nossa cultura burguesa centrada em torno do indivíduo de um certo individualismo de um certo egocentrismo é uma cultura da reiteração dessa identidade olha só criam-se vários eus milhões de eus cada um precisa ter a convicção de que ele é ele mesmo e ele na sua identidade fortalecida dele mesmo é precisa se ele cruza alguém reiterar a sua identidade e é digamos fortalecer a sua ilusão de que fortalecer a sua ilusão de que ele é um eu autônomo que óbvio que isso carrega tanto de solidão no sentido negativo agora a gente pode dividir vamos pensar uma solidão no sentido negativo uma solidão no sentido positivo a solidão no sentido negativo é aquela onde cada um está preso a sua identidade está menos propenso a encontros que o modifiquem e está mais cativo de uma uniformidade que ele mesmo ignora ou escamoteia ou não quer enxergar agora não só essa solidão vamos pensar num livro muito bonito o título é bonito o livro é talvez um pouco menos mas o título é muito bonito ensaio aliás esse é o subtítulo ensaio sobre a solidão voluntária é um psicanalista do Rio chamado Steincar o título do livro é o coração partido e o que diz esse livro há pessoas que estão largadas os velhos os doentes os fodidos que estão abandonados pelo estado pelo tal ou seja que estão numa solidão forçada que é a do desamparo do abandono do descaso né da da miséria da doença mas diz o Steincar que tem uma grande experiência clínica com psicóticos principalmente diz ele há pessoas que escolhem a solidão que precisam da solidão e ele pega o exemplo de alguns psicóticos que diz não podem estar em bando eles não aguentam não aguentam essa espécie de familiaridade tapinha nas costas ficar junto fazer a mesma coisa é que eles precisam de uma espécie de isolamento mas é voluntário né que está fazendo a diferença entre aquele que abandona o nojuquiri e aquele outro que precisa dessa solidão pra quê? olha só aí já estou extrapolando o Steincar com porta mas o psicótico precisa de uma certa solidão pra poder fazer os encontros dele a sua maneira os encontros com as entidades com os fluxos diversos com os animais com a materialidade com a imaterialidade com então se ele está numa gregariedade imposta por exemplo no hospital psiquiátrico ele tem que fazer a mesma coisa que todo mundo o tempo todo ele não tem espaço para os encontros você precisa dessa solidão percebe como aí a solidão mudou de signo né do negativo para o positivo é uma solidão necessária como condição para ele encontrar encontrar inclusive pessoas encontrar afetos encontrar debires encontrar acontecimentos encontrar fluxos etc então a solidão como fabricação pode fazer uma divisão a solidão como uma fabricação social totalmente é com extensiva agregariedade isso é um tipo de solidão eu repito a solidão como fabricação social coextensiva agregariedade estamos todos sei lá você pega uma massa de gente que todo mundo junto mas num certo sentido todo mundo sozinho é o que mais tem todo mundo junto todo mundo sozinho sei lá pega um metrô um ônibus está todo mundo junto na massa todo mundo sozinho agora no outro polo a solidão é para o voluntário onde se está sozinho e no entanto se está povoado sozinho povoado sozinho atravessado sozinho com os encontros todos então tomemos agora o exemplo do Deleuze Deleuze passou a vida pelo menos metade dela solitária escrevendo encontrou Hill encontrou Berkson encontrou Proust encontrou Nietzsche encontrou Spinoza etc um belo dia ele cruzou o Guadarino aí o Guadarino contou para ele uma ideia maluca sobre máquinas desejantes ele adorou e disse vão escrever juntos e o Guadarino não tinha a prática de escrita o Guadarino era um militante que vivia em coletivo o Guadarino tinha a vida de bando vou falar para vocês ele vivia em bandos de militantes ativistas misturados com artistas ele bando 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 aí um filósofo solitário e um militante de bando o que acontece nesse encontro a princípio você diz impossível porque esse solitário está povoado de mil coisas esse vive em bando mas eles tiveram que inventar o trabalho comum e logo no começo o Guadarino depois de alguns encontros queria trazer alguns amigos do bando dele o Guadarino falou talvez porque para ele para ele o Guadarino o bando o Soácio como uma certa gregariedade ele precisava de solidão mesmo que fosse a dois para ser povoado ao máximo pelas coisas do mundo inclusive podiam entrar nessa solidão a dois todos os bandos que o Guadarino frequentava mas entrar não concretamente entrar como afetos como movimentos como impulsos como aconselhimento como intensidade e de fato entraram está cheio de tribos no pensamento dele cheio de tribos agora aí está estão negociando como é que eles vão trabalhar como é que eles passavam eles vão contar uma morada e menos namorada eles se chamavam vocês já sabem a diferença em francês é muito expressiva entre tio e vou né tio é você e vou é o senhor eles até o final da vida se chamavam de senhor todo mundo se espantava como assim vocês convivem há tantos anos escrevendo tanta coisa aí o o o o Guatari explicava ou o Deleuze ele explicava assim é nós nós não somos chapa um do outro como se diz chapa é brother algo assim não com brother nós somos amigos não é tão brother então não é não é que eles saiam fazer programa junto beber junto namorados tinha uma distância necessária entre eles para que eles fossem habitados por todas as tribos do planeta a distância entre eles e a solidão então agora eu vou eu vou contar uma coisa assim um pequeno parênteses pessoal é que ficou muito marcado para mim pelo seguinte é uma vez eu fui para esse hospital psiquiátrico essa clínica psiquiátrica da qual eu falei da outra vez chamada Labora porque eu tinha estava em Paris fui lá no apartamento do Guatari encontrei eu soube que no dia seguinte ele ia viajar para a Labora e eu quis ir e ele me convidou para ir junto entramos no carro dele ele pediu para eu guiar e ele adormeceu e passou a viagem inteira dormindo e eu um pouco tenso porque eu não sabia bem o caminho fiquei com receio de poder chegamos a Labora esses barulhos você quer ser povoado tem coisas que a gente não aguenta então peraí peraí vou passar um avião o que eu quero contar que ao longo dos dois dias que eu passei em Labora então a gente chegou junto e eu fiz uma pergunta para o Guatari sobre como é que funcionava ele disse ah depois você pergunta para os estagiários e fui lá dormi na casa dele e ao longo dos dois dias o Guatari estava feito uma pedra pedra ou seja numa solidão absoluta num estado quase autista não trocava nada não convivia não nada e eu pensei puxa deve ser eu deve ser que ele não está que ele conversa comigo mas eu vi que aí chegou uma hora que eu queria conhecer o João Uri que é o outro diretor da crise mas vamos lá fomos lá ele me apresentou sentou e continuou com a pedra autista depois eu me enchi da situação e falei vou dar um passeio pela clínica muitas árvores tinha animais tinha porcos numa espécie de chiqueiro eu estou indo ele disse eu vou com você eu estava fugindo de uma situação totalmente sufocante para mim e de repente ele vem tá bom bom nenhuma palavra e aí também eu desistir de ficar chegamos diante dos porcos e aí é o que me restava comecei a conversar com os porcos e aí eu ouço o Guattari entrou na conversa ali houve um encontro Alex não tinha vacinado ali eu vi com os porcos foi um acontecimento ali que eu vi pela primeira vez ele saindo do estado petrificado em que ele estava e eu obviamente eu fiquei muito intrigado com essa visita curta porque e na hora eu pensei o dia que o Guattari morrer eu vou escrever um texto chamado o direito a solidão e depois eu era casado na época depois me separei por lá mas eu sempre sofri de uma sociabilidade muito repetitiva obrigatória familiar a família da mulher tudo é um pacote é um pacote insuportável com todo o respeito mas eu sempre mas eu sempre eu reconheço que eu sempre estava numa espécie de posição Guattari quando tinha muita gente eu ficava sozinho ficava isolado ficava autista ficava calado não queria ficar fazendo sala e tal aí eu reconheci que tinha algo ali que eu tinha visto onde eu me reconhecia plenamente era um certo direito a solidão mesmo no meio assim que todo mundo se solitava e quando quando Guattari morreu foi um choque tremendo pra mim porque ele morreu na clínica dormindo numa idade assim muito jovem interrompeu uma trajetória toda e aí teve um evento e eu escrevi o direito da solidão é um texto que eu conto isso eu conto esse episódio quando ele morreu o Deleuze escreveu um texto muito curto em que ele começa dizendo Pierre-Félix Guattari porque era o nome original do Guattari era Pierre-Félix Guattari o que é Pierre em francês pedra o que é Félix né Félix tem algo a ver com felicidade vitalidade e o Deleuze são os dois estados do Félix o Pierre e o Félix o Pierre solitário e o Félix em bando eu conheci o Pierre Felipe Guattari e eu depois de ler isso né e pensei nossa eu também conheci alguma coisa como o Pierre e o Félix porque muitas vezes eu encontrei com ele no meio de bandos de bandos de estudantes de ativistas de militantes de militantes da saúde mental de louco de tudo o que você quiser ele encontrou quando ele veio ao Félix várias vezes que era uma assim uma 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 maneira de sustentar coletivos coletivos de artistas coletivos de pensadores né aí ele se diz bom ele é só ou é de bandos pergunta pra vocês né ele é só ou é de bandos como viver só em bandos percebe então tem aí não é não é uma polaridade é uma polaridade se a gente pensa só em bandos mas será que não há uma espécie de modo de vida que faz coexistirem esses dois extremos de uma maneira paradoxal e depois eu me pergunto porque eu preciso tantas vezes de solidão pra ter os encontros mas os encontros não é encontrar quem está do meu lado necessariamente que às vezes me aborrece enormemente são pessoas que eu já conheço eu sei o que elas pensam não encontrar os encontros bom você vai no lugar desconhecido conhece um monte de gente pode ser um encontro mas também são encontros com movimentos que se atravessam e que ficariam ou seriam abortados se você ficasse naquela convivência gregária de tomar uma cerveja e ficar repetindo o que você já sabe o que o outro já pensa o que você já comunga que é o nosso encontro intersubjetivo que é muito importante é ótimo eu também ontem saí da minha aula fui lá ver com os alunos tudo certo mas depois de um momento eu preciso da minha solidão assim desesperadamente como se eu precisasse de um certo autismo para poder se atravessar então eu não sou exemplo de nada eu só estou ilustrando aqui para a gente se divertir um pouco também então vocês me deixam sozinho então mas agora talvez a gente possa voltar o que é de fato a solidão povoada a solidão povoada não tem nada a ver com a solidão burguesa privada do eu fabricado em massa e tampouco tem nada a ver com aquele aquela solidão forçada pelo descaso do Estado dos equipamentos coletivos do abandono da miséria é outra coisa faz sentido para vocês fazer não faz nenhum sentido isso é você lá eu queria que a gente tivesse uma pequena rodada assim de de pequenas reflexões eu queria que a gente tivesse uma festa que a gente tinha um quarto senão eu queria que a gente não sentia que a gente não sentia não sentia não sentia não sentia é ele é interessante porque também nessa festa deve ter essa festa que você lida muito da matéria dessas funções, papéis, né, pela mãe, então ela só queria ter um quarto pra ela, o teto do seu, né, e aí, tipo, ou então, né, eu quero mover, eu falei, ah, legal, vamos lá, vamos lá, todas essas questões, assim, também, que eu acho que tem a ver com uma certa função social, com a aplicação, de como a gente tem que agir, mas dessas diferenças também, né, de como seria ter um filho e querer uma solidão, né, o que que é isso? Será que a mãe tem direito a uma solidão? Ou os filhos têm direito ou necessidade? É, porque pro homem, essa solidão de alguma maneira está dada pela possibilidade, né, ela é mais aceita, mas aí como concluir com isso, né, não é... É engraçado como você fala, é, que agora você fez um, ah, não é nem essa coisa do que? Esse é um fimpato, né, e não é nem o abandono, descasca, é uma outra coisa, né, Aí eu disse que foi uma outra coisa. Faz sentido? Aí eu disse que faz sentido. Mas o que é? Então, pra mim, essa é outra coisa, né? E parece que eu não consigo entender esse sentido da forma, porque quando você faz essas duas opções tem um contorno muito claro, né? Por cima desses dois casos. Mas me dá uma sensação, assim, dessa solidão... Enfim, pra além de ter um espaço privado ou, enfim, não escolher e estar abandonado, mas eu entendo essa solidão no campo da sensação. E não entendo direito como garantir ou como criar esse espaço, porque de determinada forma também, até pensando no caso da própria mulher, seria interessante entender como criar esse espaço, né? Como que não seja uma coisa de escolha. Assim, eu escolho sentir a solidão ou não. ou não, mas... Enfim... Não, maravilhoso. Ótimo. Porque, de fato, uma coisa é isso como uma vivência, experiência, experimentação, uma sensação, né? e outra é, digamos, literalmente, ter um recorte em que se possa experimentar isso com frequência, com uma espécie de respaldo social, uma validação disso, né? E é claro que a validação social disso é muito mais rara e mais difícil, justamente porque há uma gregariedade, assim, familiar, materna, de colegas de trabalho, sei lá, que há um monte de um monte de gregariedade que não estão grudadas, né? E que é como se fosse preciso cavar, cavar, né? Até literalmente cavar. Que aí eu diria assim, ó... Mais do que ter um espaço... Ah, ter um espaço lá onde eu vou ficar sozinho. Não. Eu diria... Eu pensaria em estratégias. Estratégias. Eu vou contar duas. que são, para mim, assim... Estão esquisitos. Tudo é esquisito, tá bom? Então, vamos falar tudo esquisito. Ó... Tem um... dramaturgo argentino chamado... Tato Pavlovski. Faleceu há dois, três anos atrás. E ele escreveu um livro chamado Poroto. Poroto é feijão. Tradução. É um personagem que vive... inquieto. O tempo todo a preocupação. Ele tem uma única preocupação. Como é que ele vai escapar das situações em que ele se mete? Então... Se ele vai numa festa, ele senta na porta. Ele pode escapar qualquer segundo sem ninguém notar. Isso aí é francês ou a igreja. Qualquer situação, ele já está antecipando uma estratégia através da qual ele vai se livrar de uma certa captura, que é uma ameaça. Então... É uma espécie de estratégia da esquiva. até brinquedo de dia com... com alguém que... a gente deveria... tenha esquizoanálise, mas deveria haver uma esquivoanálise. Por outro, você escapa das capturas. Então, por toda parte. Estratégia de escape. Não individuais necessárias. Pode ser individual, pode ser coletiva, pode ser de bando, pode ser de... Agora... É... Vamos pensar... O Barterby. É um personagem do Melville. O Melville é um escritor do Moby Dick. Infelizmente, a gente lê na versão adaptada como adolescente. Depois a gente nunca mais volta. Esse livro acho que é uma história besta de baleia e tudo. E é um livro fabuloso, um dos melhores. Moby Dick. Mas, a gente acha que é livro juvenil. Ou infanto juvenil. E esse Melville que escreveu aquele troço gigantesco, escreveu uma novela chamada Barterby, o Escrivão. ou o Escrivente, ou o Escrivente, ou o Escriturário. Tem várias traduções. Ele é uma novela pequenininha. E trata-se do quê? Um sujeito que um belo dia é contratado no escritório de advocacia para fazer cópia. Na época não tinha Xerox. Tem que copiar documentos. Tem que ter três cópias de um documento X. Vai lá, o cara copia. O patrão que contrata ele é uma sala grande e resolve colocá-lo atrás de um biombo. E está lá o cara fazendo cópia, quietinho, eficiente. Não fala nada, não se sabe nada dele. E ele dá as ordens. Barterby, a gente lê e já copia tal documento. Faz três cópias disso aqui. E tudo o Barterby obedece. Está tudo certo. Um belo dia, ele sugere alguma coisa para o Barterby fazer. Será que você poderia até o correio? E aí ele ouve a resposta. Eu preferiria não. Pô, é um empregado. Que carça isso. Mas ele, passa o tempo, ele faz um outro pedido. Vem a mesma resposta. Eu preferiria não. É uma forma esquisita mesmo em inglês. É como se a gente dissesse em português preferiria não. Algo assim, né? Ele não diz não. Se ele dissesse não, ele entraria em uma oposição trabalhista ou poderia ser demitido por justa causa. Mas ele não diz não. Preferiria não. Aí já é uma fórmula esquisita que perturba. Se fosse não, entraria em uma dialética do capital e do trabalho. Demitido, justa causa, ou reivindicação física. Mas o preferiria não, não dá margem. E aí, depois de dez vezes do preferiria não, o Ano Gado começa a ficar muito preocupado, inquieto, confuso. E resolve tentar dar um apoio pra esse sujeito que ele acha um pouco estranho. E um belo dia, no domingo, ele está passeando, ele resolve subir no escritório e, de repente, ele precisa apontar, ele abre o escritório e o barco está morando no escritório. Ele fala, pô, está morando? Como assim? Pois ele vai percebendo, o barco não come, ele se alimenta de biscoitos de gengibre. Não dá pra saber de onde ele vem, se tem família ou não, não sabe nada de nada. tem uma presença ali, pálida, quase impalpável. E aí, esse eu preferiria não, começa a contaminar os outros funcionários do escritório. de repente, um outro lá, começa a dizer, preferiria. Ouve preferiria, o advogado já fica tenso. Ele não conseguiu ligação nenhuma. Ele ofereceu a relação de patrão. Não deu muito certo. Ele ofereceu a relação de uma espécie de pai adotivo. Não funcionou. Ele ficou com pena. Caridade. Não funciona. Nada funciona. O Bartel é aquele que recusa toda e qualquer sociabilidade previamente determinada. Aí vai criando um zoom, 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 um rumor de que esse escritório é um pouco estranho. Os clientes deixam de vir. Aí ele acha que pode remover o Bartel. E o Bartel continua ali. Exatamente atrás do biome. Do jeito dele. Não tem como tirá-lo de lá. O advogado precisa mudar o escritório todo. E sai de lá. Enfim, não vou contar o final da história. Vocês vão ver. E o Deleuze tem uma interpretação magnífica. Vocês podem ler. No outro livro, não o Diálogos, mas o outro que chama Conversações. E o que diz o Deleuze? Está aí. Está aí um solitário. e um solitário que recusa todas as sociabilidades que lhe são propostas. Todas essas sociabilidades, onde há uma espécie de assimetria, ou alguém manda, ou alguém tem pena, ou alguém quer capturar. e a fórmula dele é um jeito de dinamitar isso tudo. Preferiria não, é de uma corrosividade. É nada, né? É uma frasezinha. Mas... Desmancha o território inteiro ao redor dele. Ou seja, é uma fórmula minúscula que desterritorializa o entorno. Ele está ali plantado, feito um cogumelo. E em torno dele tudo vai se desmanchando. E o final da interpretação do Deleuze, eu não vou me alongar, mas diz mais ou menos o seguinte. Barterby é o solitário que clama por uma outra sociabilidade. É como se ele estivesse reivindicando outro tipo de encontro. não esse patrão, pai, sacerdote, etc. Como se o Barterby, a partir do fundo da solidão dele, pedisse outras modalidades de encontro. Bom, é um exemplo maluco porque... Mas quantas vezes, quantas vezes, eu me vi tentado a ter exatamente essa resposta. Eu preferiria não. É um jeito de se esquivar e escapar de uma certa captura para poder ter outras modalidades de encontro. não essa que estão me propondo. Faz algum sentido? Oi. Estão me passando uma coisa uma vez que aconteceu com o meu irmão e que tem um paciente que estava lá no hospital em dia da casa, que você conhece, sei. Então, experimentando algumas coisas com ele e teve uns pacientes que que falam uma coisa que acho que tem a ver com risco e que muda vontade de compartilhar. E a gente está trabalhando, experimentando o tema do filme com ele. E uma das meninas, que é uma menina bem jovem, já estamos 15, 16 anos, trouxe como vontade de trabalhar com ela esse tema e ela tem uma perna de relacionamento com ela. E ela tem uma história bem difícil com a mãe, e ela é homossexual, e como eu quero ser. E tem uma problemática nos termos das relações para ela. Ela quis trabalhar no final da construção, para eliminar o mundo para ela. e a gente fala, vamos fazer isso, vamos ver o que é. E aí a gente propôs que ela e uma amiga representassem mesmo a situação de um técnico, como seria uma terminando com a outra um relacionamento. E aí depois disso, e aí junto disso, a ideia é que cada um só ficasse encostado com o outro, como eu brincar aqui em grupos, assim, enquanto elas estavam terminando, essa relação dela. Depois que elas terminassem, a gente se separava, e cada um andava pelos passos um, e poderia fazer o que quisesse, se sentir sozinho, poderia estar no chão, poderia ver o que é isso de estar sozinho. no entendo. Enfim, foi um estudo e tal, mas aí depois foi muito legal a conversa, assim, que aí eu comecei a perguntar, ah, quem quer um pouco também, estimular o que a gente está, trabalhando, o que que é, o que que a gente faz quando a gente está sozinho? A gente começou a ter esse papo, a gente faz quando a gente está sozinho. e aí eu perguntei para o Leandro, que é um dos pacientes que está sempre com o fone de ouvido, no canal, e ele é uma das, das vontades, das vontades vezes maiores, ele é muito fã da Dedicada, e ele manda cartas para ela, há desde sempre, e sempre que está no show, sempre que está respondendo, e ele sempre está escutando Dedicada, alguma coisa, que eu acho que ele se sente nesse show, assim, né? vai vir a ser muito fichado também, ele é bem solitado, no sentido das relações. E aí, conversando, conversando, perguntando, né, o que que você faz quando está sozinho para cada um, se é bom ou não para estar sozinha, eu perguntei para ele, Leandro, todo mundo vem aqui trazendo uma coisa depressiva, né, a solidão. Você diz, ah, o que que eu faço quando estou sozinha? Ah, no computador, ah, mas eu não consigo, aí o outro eu não consigo parar de pensar, então, na verdade, eu nunca estou sozinha, não estou sempre pensando, é, o outro eu leio, mas aí quando eu leio, eu também estou com aquela aventura, eu estou sozinha, o outro sozinho, mas o seu momento, né? E para ele, foi o único que ele tipo, colocar tudo bem, assim, tanto lógico, né, porque às vezes tem algumas coisas que não valem a pena, tem coisas que não valem a pena, e isso me marcou na hora da minha situação que você foi, e eu fiquei me perguntando se a gente, a possibilidade, sabe, a capacidade de medida, de poder medir, poder escolher uma relação ou outra, que é, que é, não é, eu vou tomar uma escolha alegórica só, sabe, mas, eu acho que essa, a, a, a condição de, não, de que certas as suas habilidades não são dadas, e que, e se não vale a pena, o que eu preferiria tanto, né? Eu não sei, que é interessante, tem, tem, tem certos pontos que a gente tem, tem considerado de escolha, e outros não, né, também, de alguns encontros que são, são inevitáveis, mas a possibilidade de medir, de avaliar, de escolher, é, 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 cristãos, é, o que eu acho, a escolher possa, significar uma pronificação, sei qual, um tempo, e mais um pouco. É, porque tem isso, né, uma avaliação, dos, dos encontros, que valem, e dos que não valem. É, e, E talvez essa coisa do esquivo é aquele que se esquiva do que para ele não vale. Ou pode parecer invasivo, capturante. Tem uma imagem no diário do Kafka, o Kafka anda na rua assim e ele conta, ele vê um advogado que ele conhece, que é conhecido pai, e ele cruza a rua para não encontrar. Mas o outro ouviu e cruza também e, portanto, começa uma conversa e ele vê que ele está ferrado. O advogado está com muita vontade de conversar e vai, cada vez que um assunto parece se executar e o Kafka, feito por outro, está tentando achar uma estratégia de se despedir, o outro vem com outro assunto para envolvê-lo, um assunto que talvez até tenha a ver com ele e Kafka, para poder prolongar a conversa e ir enredando e, de repente, ele se vê, e é um homem gordo, de balofo, com charuto, e, de repente, ele se vê inteiramente enredado e infinitamente impotente de escapar e ele sente que não tem como fugir. Você, na leitura, você vai sendo como se esse homem estivesse dentro de você ou em cima, esse grau de invasão, né? E o Kafka, que é um exemplo, assim, do que a gente, às vezes, imagina como um homem solitário, é aquele que, na noite gelada, no quarto dele, que é na casa da família, né? que ele mora com a família. No inverno, noite gelada, ele abre a janela e sente aquele vento. E o que é aquilo? Ele escreve. Ele escreve que é, em um certo sentido, ele abre a janela por onde chegam, como que as turbas que foram tomando de assalto o centro de Paris durante a Revolução Francesa. Quer dizer o quê? Quer dizer que vem vindo coisa, vem vindo gente, vem vindo movimentos. É como se eles entrassem pela janela. O mundo chega na solidão dele e o atravessa. E, então, a imagem do solitário, melancólico, isolado, é absolutamente falsa para o Kafka, que é a solidão mais povoada do mundo. e povoada por todas as conexões, qualquer livro, no Kafka, você vê tribos vindo, os nômades do norte, que vêm invadir a China. Está aí uma tribo que atravessa o Kafka. E aí, o que diz o Deleuze? Que, em um certo sentido, essa solidão povoada, é como se nós precisássemos... Como se pensar como um deserto atravessado por tribos diversas. Ou seja, como fazer de si um deserto... Que possa ser povoado por tudo que eu falei. Movimentos, acontecimentos, debiles, encontros, intensidades... Mas é como se a gente, o tempo todo, precisasse reiterar esse deserto em nós. Para que ele possa, para que não se congele nas estruturas dadas e fique poroso e aberto para esses atravessamentos todos. Então, eu leio para vocês uma outra frase, entendeu? Vocês não acharam que eu estou inventando alguma coisa? Ele está falando do Godard, por exemplo. Godard como um ser muito solitário e, ao mesmo tempo, o tempo todo, ele está sozinho, mas ele também é uma associação de malfeitores. Então, olha, não se é mais um autor, como o Godard, por exemplo. Uma coisa é pensar ele como um autor, mas ele é uma espécie também de escritório de produção. Ele é um bando. Quer dizer, agora vem o que me interessa. Nós somos desertos, mas povoados de tribos, de faunas e floras. Passamos nosso tempo a arrumar essas tribos, a dispô-las de outro modo, a eliminar algumas delas, a fazer prosperar outras. E todos esses povoados, todas essas multidões, não impedem o deserto. Vamos ver como sustentar o deserto e os povoamentos. Sem que os povoamentos eliminem o deserto. O deserto, a experimentação sobre si mesmo, é nossa única identidade. Nossa única chance para todas as combinações que nos habitam. Então, olha só que noção esquisita de identidade. A identidade é o deserto e os povoamentos. Portanto, é o deserto e as N tribos que o atravessam. Isso não tem nenhuma fixidez. Como fazer disso uma chance para escapar? Já acreditava quantos ruídos tem aqui, né? Pode, 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 pode. Há pouco, você, quando estava a falar do perverismo, estava a perceber o perverismo, em relação a essa questão do todo, você falou de ilhas, que essas solidões eram fabricadas e que nós não nos víamos ilhados. Isso. E agora está a falar de que o deserto, que a única identidade é o nosso deserto e a possibilidade do deserto de povoar. Eu estou-me a lembrar um texto do que leu-se que é o meu deserto. Eu estou-me a tentar lembrar, eu não vou arriscar a dizer muito, mas eu tenho a ideia de que a única condição de ele ser deserto é ter o náufra. É ele, é... Então, acho que tem a ver com isso. Ou seja, só é deserto porque é povoado. Senão, não seria. Faz sentido. Faz todo sentido. Embora esse texto, A Ilha Deserta, é o título de uma coletânea de textos do Deleuze que são mais raros de se encontrar. E o primeiro texto é um texto inédito, que tinha sido escrito para uma revista de turismo. É o primeiro texto que ele escreveu, que nunca foi publicado nem pela revista, eu acho. E é um texto muito esquisito, onde, de fato, ele tenta pensar uma ilha deserta. como... 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 eu vou complicar a vida de vocês porque eu ia dizer como uma espécie de ocasião de uma segunda gênese, mas é tão complicado isso que eu vou deixar de lado. mas o que eu prometo, sim, talvez eu faça isso já da próxima vez, e talvez eu sugira uma leitura, porque assim a gente vai junto. Vou sugerir duas leituras, porque eu estou pensando sobre essa coisa do deserto, da ilha, e do habitante da ilha, e do povoamento. vamos fazer um experimento coletivo. Tem um livro que vocês podem comprar, um romance, vocês não vão terminar para a semana que vem, não faz mal, começa. Chama Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico. Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico. O autor chama-se Michel Tournier, T-O-U R-N-I-E-R Michel Tournier Michel de homem, Michel, não Michel. É homem, é. Michel. E esse livro vocês vão começar a ler, e eu na semana que vem vou trazer um texto do Delance sobre esse livro, para pensar tudo o que você introduziu, mas que tem a ver com essa questão toda que a gente está trabalhando. E esse texto está, vocês não precisam ler, por enquanto, depois vocês leem, primeiro lê o romano, que chama é um dos apêndices do livro do Delance chamado Lógica do Sentido. Mas, por enquanto, então, semana que vem a gente vai trabalhar isso. Porque a gente vai repensar o problema da solidão da ilha, do deserto e do povoamento a partir de um ponto de vista absolutamente original. pode ser? Feito? Pode. Eu fico um pouco confusa de que de uma solidão absoluta, na verdade, porque de sinal, parece que ela não existe. Porque você acaba na sua ilha pegando o foco de todas as informações que você tem ao longo do tempo e trazendo para a sua solidão que acaba sendo sua. entendi. Entendi. Que é o que mais acontece, né? Você fica invadido por um monte de coisa e tudo aquilo são como corpos estranhos que te habitam e te impedem de qualquer conexão, por assim dizer, consigo mesmo. É isso que você está falando? Tá. É então o que você está pensando é não propriamente um povoamento ou um encontro com essas coisas que vêm, mas um acúmulo. Eu, como uma espécie de superfície passiva e as coisas vão se abatendo sobre mim e vão se acumulando feito corpos estranhos. Mas a ideia do Neleza é outra. Porque num encontro agora eu estou eu vou deixar um pouco a imagem da ilha um pouco a imagem do deserto de lado e vou retomar uma coisa que eu falei no começo. O que é um encontro? Um encontro não é eu ser invadido pelo outro. é de algum modo ser arrastado mas também arrastar. Então tem uma um devir duplo que nos leva para um terceiro ponto. Porque o modo que você descreve é assim eu sou um container vão caindo coisas dentro. Que horror, né? Mais ou menos isso. Eu sou invadido como se eu aí não tivesse movimento algum. Ou se só passivamente estivesse à mercê do que entra. Só que tem o seguinte na ideia do Deleuze sobre esse deserto primeiro que não é tudo o que entra. E não é nem tudo nem qualquer coisa. Porque tem tanta coisa que não vale que não vale a pena que entre. Há uma seleção. Então não é assim um entulhamento de tudo que me chega como de fato hoje em dia costuma ser. Quanta porcaria chega pelo Facebook pela internet e que vai se acumulando. mais é a ideia que está em Deleuze de que uma vida ela seleciona. Ela seleciona aquilo que se compõe com ela e aquilo que e aquilo que tende a decompô-la. Então é uma seleção. uma filtragem. Mas o que você está descrevendo não tem seleção nenhuma. É como se fosse tomando. É como a gente filtra sem se fechar. Porque existe um risco. Por exemplo, eu vou me fechar para isso porque não, não é isso. Não tem nada a ver comigo. Mas pode ser que você olheu de outra forma. É verdade. É uma experimentação viva. Ou seja, você não sabe de antemão. Tem coisa que você vai experimentando e você imediatamente entende que não é. Uma criança é lindo o fogo. Eu quero encontrar o fogo. Põe o dedinho ali e nunca mais vai pôr o dedo no fogo. Aquilo pode servir de outro jeito como calor, como luz, como fogueira que chama os amigos, mas não como um corpo. Então, tem uma experimentação, tem as más experiências que vão criando critérios, crivos, e tem, por isso que eu digo, uma experimentação viva e uma seleção contínua em ato, em movimento. Não é uma fórmula que eu estou dizendo. E nada disso é uma fórmula de autoajuda, é simplesmente um pensamento. Eu sou o primeiro. Estarei a sensibilidade da solidão povoada disponível para toda qualquer pessoa. Porque eu fiquei pensando um pouco sobre até que ponto essa solidão povoada não é um lugar para quem tem acesso a uma forma de isso. O que é? Tem tempo, disponibilidade, claro, tem coisas mais sociais mesmo, até que ponto essa solidão povoada para mim, quando se explicava, eu tenho a ideia do ócio criativo da Grécia e tal, que era coisa da elite grega, que tinha tempo para ter ócio criativo, poder ficar criando, poder ficar voador, poder ficar... Não estou fazendo um julgamento que me falou sobre ser ruim ou bom, mas sobre a maior materialidade como a solidão povoada opera em diversos regiões sociais. Perfeito. Então, a nossa segunda próxima aula, a primeira a gente já tem no programa, a segunda a gente vai pensar em dispositivos concretos onde a gente possa operar solidão povoada que não significa cada um no seu canto. Porque a solidão povoada é um conceito, não é descrição, é literal. E a solidão povoada, a meu ver, a solidão povoada é uma noção que cabe perfeitamente para pensar dispositivos coletivos existentes hoje, aqui. Aqui, digo, aqui, Brasil, São Paulo, classes sociais, etc. Então, nós vamos pegar um exemplo concreto, vivo, e trabalhar em cima dele desse tema. já temos programação para as duas aulas. Vai, a última. Eu fiquei pensando também na confusão que existe em solidão e facilidade. Porque todas as pessoas começam a pensar a solidão é uma verdade de tudo. Por exemplo, ao invés das práticas de yoga, que você vai praticando em coletivo e no fundo você vai buscando a individualidade até chegar a sabássamo que abre na cultura, que é o final de tudo. é grande desde um texto do Ministério que fala sobre a ordem de mortalidade que fala disso, de uma energia que existe sempre, sempre existiu essa energia, da energia que está no corpo concreto e da energia que você movimenta, são três energias, essa é a energia que você movimenta para produzir uma segunda e que essa silenciosa que sempre existiu talvez tenha uma proximidade com essa solidão. Uma que sempre existe, essa que é o corpo e a matéria que você está produzindo com o corpo. Como atinge essa primeira energia que sempre existe desde sempre. E aí lembrei de outro exemplo também do José Gil quando ele fala do movimento total que ele fala que a produção fantasiosa em cena, ainda me disseram assim, ela só se dá através do momento em que rompe o real. A fantasia produz o real em algum momento e essa fragmentação de pouquíssimo tempo sem o de real é o que pega o espectador. Por isso é porque isso me vê com solidão no real e com esse negócio de ficar... Muita coisa misturada, hein? A gente vai devagarzinho ter que desemaranhar isso tudo, né? Porque as associações são inúmeras, cada um tem as suas, se fosse coletar todas, daria... Mas cada um vai se apropriando com a sua bagagem. É isso mesmo. Tá? Então, nos vemos semana que vem.